No Dia das Crianças, concorra dois mil reais em tampinhas. Não, não, dois mil em chupetas. Dois mil em chiclete mastigado. Ou dois mil em lagartixas. Nada disso. Na Gaston, a cada sessenta reais em compras, concorra vinte e cinco prêmios de dois mil reais em brinquedos. Produtos com etiqueta divertida valem três cupons. Dia das Crianças Gaston. A menos que você prefira dois mil em bolas de boliche. A menos que você prefira dois mil em bolas de boliche.